Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Eduardo, mas vocês podem me conhecer aí por Duda. Eu sou aluna do quarto período, mais ou menos, de computação na UFCG. E hoje eu tô aqui pra apresentar uma sequência de vídeos sobre computadores que enxergam, né? De modo geral, é uma sequência de vídeos mostrando como fazer aí um projetinho bem bacana utilizando a biblioteca OpenCV com Python, com a linguagem de programação Python, para a gente poder detectar formas e imagens, formas polígonos e imagens. Então a gente vai poder ver um triângulo, uma imagem, e dizer que é um triângulo, um quadrilátero e dizer que é um quadrilátero. Coisa bem divertida. Mas antes da gente poder realmente botar a mão na massa nisso, eu achei pertinente trazer uma breve introdução acerca de alguns conceitos, algumas tecnologias que a gente vai utilizar, que são importantes da gente conhecer pra poder saber exatamente o que é que a gente tá fazendo. Inicialmente eu queria dar uma breve passada no conceito de visão computacional, né? Então a gente vai ouvir um pouco sobre isso no nome das tecnologias e etc. Mas visão computacional de um modo bem geral e bem resumido, é um recorte do ramo de inteligência artificial, que trabalha numa tentativa de complementar a visão e a percepção humana por meio de técnicas de processamento de imagem e de reconhecimento de padrões. A gente sabe que nós seres humanos somos muito bons em ver, somos muito bons em perceber as coisas, em reconhecer padrões principalmente, e a gente tenta fazer com que os computadores também possam fazer isso pra poder ajudar-nos em algumas tarefas aí no nosso dia a dia. Então muitas coisas aí da área de visão computacional estão relacionadas à identificação de objetos, por exemplo, como tá aqui nessa imagem que eu trouxe pra vocês. Então, detecção de objetos num cenário qualquer, numa paisagem qualquer. Isso tem uma série de aplicações e de discussões também na sociedade atualmente sobre o uso desse tipo de tecnologia. Como ferramental pra gente poder trabalhar um pouco com esses conceitos de visão computacional, eu escolhi a biblioteca OpenCV. O OpenCV é uma biblioteca livre de código aberto, ela foi idealizada pela Intel nos anos 2000, pra linguagem C, com o propósito de agrupar uma quantidade suficiente de tecnologias e de ferramentas pro desenvolvimento tanto de pesquisas quanto de aplicações de produção na área de visão computacional. Hoje em dia ela é muito utilizada principalmente no ramo acadêmico pra desenvolvimento de pesquisas e de cenários de inovação, exatamente pela facilidade em utilizar ela e o tanto de linguagens que ela cobre. É uma biblioteca multilinguagem, então a gente encontra ela pra C, a gente encontra ela pra C++, pra C Sharp, pra Java, pra JavaScript e pra Python, que é a linguagem que a gente vai utilizar pra poder fazer o nosso projeto. Só pra justificar, a escolha de Python pra poder fazer isso aqui não é só porque eu adoro a linguagem Python, mas também porque é uma linguagem um pouco mais acessível pro pessoal que às vezes tá começando a programar e quer fazer uma coisa interessante e é uma linguagem um pouco mais democrática nesse sentido. Então muitas pessoas que estão entrando em cursos de TI ou que tem um primeiro contato com programação, geralmente é com Python e Python é uma linguagem muito simples de ser entendida e de ser aprendida. Então a gente vai pôr a mão na massa com Python também por esse motivo. Então, a gente já sabe mais ou menos o que é visão computacional, a gente sabe que a gente vai utilizar a OpenCV pra poder fazer esse projetinho, mas o mais importante é o que é uma imagem, né? A gente vai mexer com imagem, então é importante que a gente entenda o que é uma imagem. De um modo bem geral, se você pesquisar no Google, se você abrir um dicionário e procurar o significado da palavra imagem, você vai encontrar que uma imagem é uma representação visual. E aí alguns lugares podem dizer que é uma representação visual de pessoas e objetos, ou uma representação visual de seres vivos e objetos, seres vivos e inanimados. Porém, no contexto de mundo que a gente vive hoje, uma imagem é uma representação visual de qualquer coisa, né? A gente não necessariamente precisa de um objeto de captura da imagem do mundo real pra aquilo ser uma imagem, né? A gente nem sempre precisa dos nossos olhos ou de uma câmera pra fazer uma imagem. A gente pode manipular uma imagem digitalmente e trabalhar com imagens digitais. Então, computacionalmente, a gente tá trabalhando e manipulando imagens digitais. Como é que a gente representa uma imagem digital, né? Como é que a gente entende uma imagem do ponto de vista computacional do que é uma imagem digital? Uma forma muito simples de entender isso é interpretar essa imagem como se ela fosse uma matriz. Então, na verdade, na verdade, quando a gente tá enxergando uma imagem, é como se, de uma forma bem lúdica, a gente estivesse vendo isso aqui. Então, imagina que essa matriz aqui é uma matriz 5x5, então se isso fosse uma imagem de verdade, né? Num arquivo que a gente pudesse abrir no visualizador, seria uma imagem bem pequenininha que talvez a gente não conseguisse nem enxergar, né? Uma imagem de 5x5, 5 pixels por 5 pixels, né? E o que é esse pixel, né? O pixel é a unidade básica da imagem. Então, a celulazinha lá da matriz, dessa matriz, que é uma imagem digital, a unidadezinha básica é um pixel, né? E esse pixel, ele representa as intensidades de cor de uma região da imagem, né? Então, essa imagem aqui que eu tô mostrando pra vocês, essa matriz, ela tem um padrão de cor RGB, que guarda um valor pra cor vermelha, um valor pra cor verde e um valor pra cor azul. E esses valores, eles representam a intensidade da cor. Então, quanto mais próximo do 255, esse valor tá, mais intensa é aquela cor. E quanto mais próximo do zero, menos intensa ela é. Então, a gente pode dizer que, na verdade, essa imagem, ela não é imagem de 5x5, ela é uma imagem de 5x5x3, porque ela tem esse RGB aí, essa representação de cor por baixo, que são três valores guardados, né? Então, na verdade, a gente pode interpretar isso daqui como não sendo uma matriz, mas sendo três matrizes sobrepostas, né? Então, a gente tem uma matriz aqui que representa só as tonalidades de vermelho. Então, essa é a matriz de vermelho. Então, tudo que é de vermelho na imagem tá representado nessa matriz. Tudo que é de verde e as tonalidades de verde estão representadas nessa outra matriz. E tudo que é de azul e das tonalidades de azul estão representadas nessa outra matriz aqui. E aí, quando a gente sobrepõe elas, que foi exatamente o que eu fiz aqui no slide, eu peguei essas três imagens e deixei elas um pouco translúcidas pra uma cor se misturar com a outra, e sobrepus elas aqui nessa ordem, né? Primeiro o R, depois o G, depois o B. E o resultado que a gente obteve foi essa matriz aqui, né? Que ela é muito parecida com o que a gente tinha antes. Então, olha que interessante. É um experimento já aí um pouco manual que vocês podem fazer, né? Pegar aí num editor de texto, num editor de slides mesmo, e deixar objetos translúcidos e tentar sobrepor eles com quantidades diferentes de tonalidade pra cada uma dessas cores. E a gente vai começar a perceber que com combinações de intensidade de vermelho, de verde e de azul, a gente consegue formar todas as cores perceptíveis aos nossos olhos. E por que isso, né? Porque os nossos olhos percebem exatamente essas cores. Então, no nosso cérebro e no nosso sistema visual, tudo é perceptível a partir dessas cores aqui, do vermelho, do verde e do azul. Então, o nosso computador, ele tenta dar uma enganada aí no nosso cérebro pra gente conseguir ver as cores por meio dessas cores primárias, né? São cores primárias que a gente consegue formar todo o espectro de cores perceptível ao olho humano. E nem sempre essa profundidade da imagem, ela é a mesma, tá? O RGB, como eu mostrei, a gente sobrepõe as cores, as tonalidades, né? As quantidades, as intensidades, na verdade, das cores de cada uma daquelas cores primárias, e a gente consegue obter uma gama de cores diferentes. Porém, quando a gente tá falando, por exemplo, de uma imagem em escala de cinza, tudo que a gente tem é um valor único, que vai dizer o quão branca a imagem é, o quão próximo do branco aquele pixel tá, ou o quão próximo da ausência de cor, que é o preto, aquela imagem tá. Então, quanto mais próximo o 255, mais próximo do branco aquele pixel tá, e quanto mais distante, quanto mais próximo do zero, mais próximo da ausência de cor ele tá. Então, a gente consegue representar imagens em escala de cinza com uma profundidade única. A gente não precisa de três matrizes sobrepostas, uma única matriz já resolve isso pra gente. Então, é um pouco aí sobre representação de cores, mesmo que a gente vai utilizar um pouco pra processar essas imagens, e durante a prática a gente vai entender isso um pouco melhor. Então, agora que a gente sabe o que é uma imagem, como a gente pode representar uma imagem digitalmente, a gente já conheceu a PCV, a gente já conheceu um pouco sobre o que é visão computacional, tá na hora da gente aprender mais ainda na prática, né? Colocando a mão na massa. Então, eu preparei aí uma sequência de vídeos pra gente desenvolver esse projeto do zero, desde a criação do projeto do ambiente virtual, até a gente conseguir ter um resultado bacana, pra gente poder utilizar isso aí na nossa vida, talvez, desenvolver outros projetos que tenham isso como base. Eu espero que seja muito divertido pra vocês, como foi pra mim. Então, no próximo vídeo, a gente se encontra mais uma vez pra começar a colocar a mão na massa. Eu vejo vocês lá. E aí